A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículos 9 a 15 Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena da qual havia expulsado sete demônios Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar Em seguida Jesus apareceu a dois deles com outra aparência quando estavam indo para o campo Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros Também a estes não deram crédito Por fim Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado E disse-lhes E de pelo mundo inteiro anunciai o Evangelho a toda criatura Irmãos e irmãs Nesse sábado, dentro da semana da oitava da Páscoa Preparando-nos para a grande festa da misericórdia que será celebrada amanhã Desta feita estamos diante da narrativa da ressurreição Feita pelo evangelista São Marcos E as consequências E o Evangelho como que mostra Jesus repreendendo os discípulos pela imaturidade e incredulidade E dizendo uma palavra que serve para nós Eu não começo a acreditar em Jesus ressuscitado por alguma visão Eu aprendi a acreditar em Jesus ressuscitado pelo testemunho que me foi dado Meus pais, padres, catequistas, comunidade cristã E a provocação serve para todos nós Eu creio E a carta aos hebreus diz assim A fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê Eu creio porque confio no testemunho E o Senhor me mostra Pouco a pouco Aquilo que eu acreditei Baseado no testemunho Se consolida, se prova No interior da minha vida e do meu coração Para que eu também passe O mesmo testemunho A outras pessoas É assim que queremos viver Este sábado da oitava da Páscoa É palavra de vida eterna